Olha, motociclista, quando fala assim, vazamento de óleo na pista, ele chega a se arrupeia, né não? Chega a se arrupeia, motorista de, 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 condutor, motociclista. Chega a se arrupeia. O vazamento de óleo causou problemas hoje, cedo, na ladeira, e logo na ladeira do Cuiá, logo aí, olha. Logo aonde? Na ladeira do Cuiá, não tem acidente de nadinha aí. Quem é que teve lá? Flavinho, Flavinho teve lá, Flavinho, Flavinho. Isso aconteceu na madrugada de hoje, aqui na ladeira do Cuiá, e por conta desse óleo na pista, dois acidentes já foram registrados. O corpo de bombeiros esteve hoje pela manhã aqui, já colocou pó de serra aqui no asfalto para evitar que novos acidentes aconteçam. E a gente está aqui justamente para alertar aos motoristas, motociclistas que devem passar aqui neste trecho, que fica entre as duas lombadas eletrônicas, tanto na do sentido Geisel-Valentina, quanto na do sentido Valentina-Gasel. Fica bem no meio, mais precisamente na faixa no sentido Geisel-Valentina, na faixa preferencial de bicicleta e moto, que é uma faixa que também é utilizada por veículos, por carros, já que ela é preferencial. E aí os motociclistas devem tomar cuidado ao passar aqui neste trecho, porque só hoje pela manhã, entre seis e sete da manhã, dois acidentes já foram registrados por conta desse óleo no asfalto. Olha, óleo no asfalto, né, já é perigoso. Imagina a ladeira do Cuiá. Imagina se estiver chovendo, aí tem um agravante, tem um agravante, né? O motociclista quando diz assim, ó, óleo na pista, aonde? Aonde? Se arrupeia logo. O quê? Condutor de entrega de delivery? Olha na pista, tenha cuidado, tenha cuidado. Agora aqui, quem foi que vazou lá, hein? Eu não pesquei não. Vamos aqui com a gente aqui, ó, também um carro de uma transportadora. Um carro de uma transportadora que foi roubado, foi localizado. Aonde? Lá no bairro das indústrias. Quem é que estava lá? Flavinho Fernandes, carimbando mais uma. O veículo, uma picape-estrada de placas QYJ6F70, placa modelo Mercosul, inclusive, foi roubado ontem na cidade de Lucena, litoral norte da Paraíba. Informação que quatro homens tomaram esse veículo por assalto e fugiram com destino ignorado. E na manhã de hoje foi encontrado abandonado aqui na Avenida Florestal, que fica no bairro das indústrias, uma via que liga o bairro das indústrias à BR-230, ali ao lado do corpo de bombeiros. O veículo foi abandonado aqui e encontrado por moradores na manhã desta sexta-feira que acionaram a polícia militar. O veículo pertence a uma transportadora de Recife, inclusive está com material aqui hospitalar na carroceria. A polícia militar esteve presente e acionou a empresa, que inclusive é de Recife, e um representante já está a caminho aqui de João Pessoa para recuperar o automóvel, que foi deixado aqui nesta via, que é de pouco movimento, já que só tem casas aqui de um lado. Do outro é uma área rural, aqui do bairro das indústrias. O veículo agora está sendo rebocado pelo batalhão de trânsito da polícia militar, e estará sendo levado para a central de polícia, onde será entregue, provavelmente, na delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas aqui de João Pessoa. Veículo, esse, deixa eu aumentar aqui, esse veículo que foi localizado lá no bairro das indústrias, né? Foi localizado lá, estava meio que desovado lá no bairro das indústrias, mais um do Flavinho Fernandes, aí disse que quando Flavinho veste jeans, o plantão é carregado, viu? Ó, deixa eu entrar nessa polêmica agora.